Alimentos que melhoram a memória. Vitamina B12, como eu já tinha dito antes. Comem carne, shiitake, chlorela, atum, ovos, verduras boas, ômega 3, azeite extra virgem, algas, algas marinhas também ajudam bastante. Alimentos ricos em colina. Ovos, peixes e vegetais. E tem um aminoácido que eu sou fã. Que é a creatina. A creatina, você não tem um estudo que fale mal de creatina. Hoje a creatina, você usa ela pra tudo no metabolismo. Porque ela melhora a sua função de energia lá na célula. Você usa em mulher grávida, você usa em atleta e idoso que perdeu muita massa muscular com a sarcopenia. Você usa pra melhorar memória de pacientes perderam memória a curto prazo. Você usa a creatina pra melhorar essa memória a curto prazo. Você usa a creatina pra pacientes que foram transplantados renais e só tem um rim pra funcionar, a creatina melhora a função desse rim. Claro, você não tem nenhum trabalho que fale mal de creatina. Pode encontrar a creatina. A creatina é um pré-treino assim também, né? O pessoal usa bastante muito pré-treino ou não? Não, não é um pré-treino. É um aminoácido que você compra ela pura, só a creatina. Alguns pré-treinos contém creatina, mas não é isso. Cápsula? Pó e faz, sei lá, um suco, alguma coisa assim? Não, bota no... Água. Bota no suquinho e bebe. Ela com o carboirato, o seu corpo absorve melhor. A indicação é que você use ela com o carboirato, o seu corpo absorve melhor ela e não usar com cafeína. A cafeína diminui a absorção dela ou atrapalha a absorção dela. Pelo menos inverter os horários ali. Inverter os horários. E creatina você toma todos os dias. Faz até pros rins? 3 a 5 gramas ao dia. Até pros rins? Até pros rins. Você não tem nenhum trabalho que fale mal de creatina. Vou começar a tomar isso aí. Eu tô vendo que a cafeína é um vilãozão também, né? A pena em grande quantidade é ruim. A quantidade moderada faz bem. Uma xícara de manhã, uma depois do almoço, acabou. Ótimo. Puxa vida. Mas pelo que ele falou, a gente não vicia na substância, vicia no hábito. No hábito. Mas o álcool é vício. O álcool ele pode viciar. Eu bebo só 5 vezes por semana. Brincadeira. Ele só bebe... Sacanagem. Ele só bebe... Metade do ano ele bebe, outra metade ele não bebe. Quando ele tá dormindo. Não, ele bebe dia sim, dia não. Minha família tá vendo. Ela não vai acreditar. E... E... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma